Oi meus amores, tudo bem com vocês? O Culinária em Casa de hoje vai passar pra vocês uma dica top no banheiro. No banheiro, a dica de hoje é dar cozinha pro banheiro. Vem pro banheiro, meus amores, vamos lá. É muito fácil, gente. A gente geralmente faz aquelas pastilhas pro vaso, que eu já fiz muitas pra vocês aqui no canal, pra gente deixar aqui na beiradinha do vaso. Mas a gente derruba, as crianças derrubam, né Giovanni? Não cai sozinho, cai. Aquela pastilhinha de sanitária sempre cai no vaso e a gente termina perdendo. O que a gente vai ensinar pra vocês hoje? Estampou, se você tem esse banheiro que tem essa caixa acoplada que eles falam, você vai tirar a caixa, tá vendo? A tampa da caixa, na verdade, não é a caixa não. É, vocês vão tirar a tampa da caixa e aí fica assim, ó, cheio de água, não é? Aí o que você vai fazer aqui, ó? Você vai precisar de um sabonete. Você pode usar o sabonete da sua preferência. Qual a diferença? É que se o sabonete for um sabonete que tiver mais hidratante, ele vai acabar mais rápido. Tipo esse Dove, ele acaba mais rápido que ele é mole, né? É, o Natura, sabe? Dove. Eu gosto de fazer ou com Dove ou com Natura. Porque ele acaba mais rápido, mas também o cheiro fica bem perfumado e dissolve, entendeu? Quer dizer, ele vai derreter com mais facilidade. Ó, mas você vai colocar o de sua preferência. Se você precisar de um saquinho desses aqui, ó, de presente que a gente usa... Não sei se é desse, pode ser furadinho, né? Qualquer saquinho. Pode ser desse, pode ser um tule, pode ser uma meia calça. Uma meia calça. Aquele saquinho de carregar laranja que vem na feira também dá. Sim, aquele saquinho de frutas também dá. Então, assim, não se apega em detalhes, mas que é bonitinho assim, é, né, Giovanni? Ó, agora o que você vai fazer? Você vai colocar no seu vaso sentado. Esse aqui, ó, já tem a fitinha pra gente amarrar, tá vendo? Esse, no caso, é um saquinho de presente. Esse aqui é um saquinho de presente. Já tem o saquinho pra gente amarrar. Agora, se não tiver, você vai pegar uma fita, um nylon, qualquer coisa, e vai amarrar aqui na boquinha. Na boquinha do saquinho. Olha aí, amarrei, ó. E agora a gente vai, se eu soltar o sabonete lá no fundo, também pode ser? Pode, o medo é dele andar, né, Giovanni? E terminar, é, como é que fala? Andar e, e depois entupir ali no lugar de você dar descarga. Ó, colocou aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver, Giovanni? Tá. Ó, eu vou amarrar ele aqui. Peraí que você já vê, tá? É só, porque aqui é um pouquinho escuro, ó. Amarrar ele aqui na mangueirinha. Volta ela pro lugarzinho. Ó. Amarrou? Volta aqui pro lugarzinho. Você pode colocar em qualquer lugarzinho. Se você quiser, você pode até amarrar uma pérolazinha e deixar de fora, assim, do... Da caixa, a clopada. A clopada, Giovanni? A clopada. Só fala errado, gente. Ó, ó lá, o sabonete fica lá no fundo. E essa água vai ficar perfumada. Se você quiser, você pode pingar até umas gotinhas de essência, é, de corante no... De essência e corante no sabonete, que vai ficar bem perfumada essa água. Aí, ó, soltou lá no fundo. Tampou. Vou botar meus enfeitinhos aqui, ó. Enfeitinho da Dona Negra. Prontinho, decoração. É essa. Já descarga agora. Vai, ó. Dá descarga. Aqui a gente acabou de colocar, né, Giovanni? Mas que a água já fica branca. Então, é, espera um pouquinho, porque a água fica branquinha. Ó. Olha o cheirinho que sobe. Olha a espuminha dele. Espuminha e cheirinho. Tá vendo, ó. Vocês esperam, hein? Vocês colocam, espera pra dar descarga aí. Dez minutos. Uns 15, 20 minutos. Eu acho que é o suficiente. O cheirinho sobe muito bom. Muito bom, gente. Façam, porque essa dica é... Ó, vocês estão vendo que a água fica da cor do sabonete. Se você botar um sabonete azul, vai ficar azul. Se você botar um sabonete rosa, vai ficar rosa, tá bom? Ó. Beijão no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. Gente, perfuma muito o seu vaso e o seu banheiro. E você não perde a sua pedra sanitária todos os dias, né, Giovanni? Com certeza. Eu quero mandar um super beijo com essa dica aqui pro meu compadre Romério, do canal Dicas do Roma, que foi ele que fez e falou, Lu, faz essa dica lá no seu canal, que ela é muito boa. Eu fiz no meu canal, minha família inteira gostou. Então, obrigada, Roma, pela dica. Tem um canal de jogos, sabia? O pessoal tem ganhado com os jogos dele aí. Tem um canal de jogos, gente. E tem um canal também de receitas, é... De dicas, né, Giovanni? De receitas e dicas. Então, vou deixar os links dos canais deles aqui. Entendeu? Falei tudo errado. Vou deixar os links dos canais do Roma aqui na descrição. Porque tem dois, né? Os canais, porque são dois. São dois. E vocês seguem ele lá, que ele é meu compadre. Vocês vão adorar. Um Paraíba no top. Tem Paraíba no canal? Então, comenta aí que eu quero saber quem é da Paraíba. De onde você é? Quem são meus seguidores? Comenta que eu quero saber. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma dica ou uma receita pra você. Precisou de qualquer receita? Entra aqui no YouTube. Escreve Culinária em Casa. Na frente, o nome da receita que você precisa, que eu vou estar aqui. Tá aparecendo eu lá também hoje, ó. A gente tem mais de 1.400 vídeos pra facilitar o seu dia a dia. Tem receita de bolo de pote pra vendas, né, Giovanni? Com certeza. Tem receita de pão pra vendas, um pão fofinho da Lu. Tem receita de quê, Giovanni? Tudo que... É só pôr o nome da receita no YouTube. Escreve Culinária em Casa que tem tudo. Beijo, meus amores. Até o próximo. Então, se você não conhece o nosso triturador de alho, é esse aqui, olha. Ele é essa maquininha top aqui, ó, que vem com essas três lâminas. É só fechar, puxar aqui, ó, essa cordinha e você vai triturar alho, cebola, tomate, pimentão, todos os tipos de verdurinha aqui, sem trabalho nenhum, tá? Eu vou deixar o link do vinagrete, então, que eu fiz com esse, usando esse aparelhinho pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui no card. E o porta-tempero, gente, é esse aqui, olha. Olha, três plataformas giratórias, ele vai assim pra vocês, são 15 vidrinhos, cada um de 200 gramas, vai cheio de condimentos, tá? Não vai vazio, vai bem cheio e vai bem reforçado também pra vocês não correrem o risco de chegar aí na casa de vocês quebrados, tá? E a gente vai colocar junto com o... Aqui, ó, juntinho. Nem pode pôr assim, senão cai. Vai juntinho assim pra vocês, numa só caixa, pra vocês não terem que pagar a frete. Por que a Lu fez isso? Porque eu tava vendendo separadamente, gente, mas esse aqui, eu morro de pena, gente. Eu não tenho coragem de fazer isso com vocês, porque só o frete dele é 80 reais, o correio cobra. Então, como é que eu vou vender um negócio desse aqui por 130, 140 reais? Não tem condições. Então, nós fizemos o seguinte, fizemos um bem bolado com porta-tempero JH. E aí, a gente vai fazer o seguinte, você vai comprar tudo, isso aqui, por 259 reais. A gente manda entregar na sua casa e o frete é gratuito, tá bom? Então, eu espero que vocês adiquiram esse tempero pra ter o gostinho do canal Culinária em Casa na casa de vocês. Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês têm um mimo aqui do Culinária em Casa, tá bom? Beijos no coração, fiquem todos com Deus e até amanhã.